Jackson, MK na produção Eu sempre soube que um dia eu ia encontrar Perto de mim ou em algum lugar Alguém que possa completar Eu tô vivendo minha vida sem me preocupar Pensando dinheiro sem ter o meu lar Parei, preciso te encontrar É que agora é o momento que começa o show Abro as cortinas, eu vou me apresentar E quem aplaude na plateia tem educação É um sinal que tudo pode melhorar Eu sei que eu canto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou Pra chegar, pra querer se apressar A mulherada no salão ainda quer dançar Então se liga na batida que esse é o nosso som O clima contagia, floripa no verão Já com o homem cê tá ligado, é nóis De repente chega, representa, solta a voz Desce pra pista, ver ela dançar Eu sei que vão gostar de quando o som tocar Então pode perguntar, Jackson e MK A mais linda vai brigar quando a luz desapagar Agora vou relaxar, o show dela vai rolar lá em casa Vou levar ela pra janta fora Pode ser que role uma história de televisão Eu sei que acontece muita coisa Essa vida ela é mesmo louca Então deixa rolar Eu sei do que eu conto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou pra chegar Pra querer se apressar Essa mulherada no salão ainda quer dançar Eu sei quando tô com ela, onde eu vou parar Desse jeito que eu quero adotar Dica a quem um dia eu possa amar Eu avisei que o mundo vai acabar Vamos aproveitar O resto é deixar rolar Que é só laia, laia Desse jeito que eu canto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou pra chegar Pra querer se apressar A mulherada no salão ainda quer dançar